Oi gente, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o café e a cólica do neném. Bom, quando eu tava perto de ganhar por Liana, eu fiz uma pesquisa na internet sobre a cafeína e descobri que eu não poderia tomar café, chocolate, que eu adoro, os chás, né? Só que assim, na minha vida real mesmo, eu não consegui parar de tomar o café, então eu voltei a tomar o café. E aí, à noite, a menina dormia tranquilamente. Então, assim, nunca ouvi outra pessoa falar que tinha um neném que não tinha colho, que a minha filha é a única, não conheço outra mãe. E daí eu comecei a pensar por quê, né? Então, eu venho falar pra vocês, gente, descriminalizem o café, tadinho, não tem culpa alguma. Com certeza, e muito provavelmente, não vou dizer com certeza porque eu não sou médica, tá? E eu não sei de nenhum estudo, mas prova real. Quer coisa melhor que prova real? Vida real? Minha filha, o que que eu não como que as outras mães todas comem? Carne, o que que eu tomo? Bastante café, como chocolate, doce, como também. Quer dizer, eu quero dizer pra você, então, interrompa um pouco a carne, porque a carne, depois que você engole, ela vira, parece uma bucha, uma coisa, assim, muito difícil de ser digerida, sabe? E assim, pra quem é vegetariano, a gente come muita fibra, então é difícil o nenê ter cólica. Eu como mais legumes e verduras, assim, massa, não como muito, como muito pouco. Pão, eu não como todos os dias, como algumas vezes por mês, pra você ter uma noção. Então, assim, realmente, o café não deu cólica na minha filha, tá? Muito provavelmente, se o seu neném está com o intestino preso, é porque você come muita carne, tá bom, menzinha? Não tô dizendo pra você virar vegetariana, esse vídeo não é pra transformar você em vegetariana, vegana, não. É simplesmente pra que você... Você ama seu filho? Então, faça sacrifício pra ele, tá bom? Beijo. Até seu organismo vai funcionar melhor. Tchau.